Noivo formar. A senhora quer entrar pra ver todos os panos que eu bordei? Outra hora eu entro. Sou com pressa agora. Como está o general Albernais? Há muito tempo que eu não o vejo. Papai está bem. Está no ministério tentando melhorar a aposentadoria. Eu ia mesmo à sua casa hoje. Mamãe mandou perguntar se o policarpo está melhor. Mas melhor do que, Ismênia? Eu sou irmã dele e nem sabia que estava doente. Melhor dos manias. Você avisa sua mãe que existem manias piores do que eu estudo? Ficar metendo o nariz na vida dos outros, por exemplo. Estão todos ali. Então real que eu posso tocá-los. Você é louco. Policarpo. Adelaide. Bons dias. Adelaide. Bons dias, Vitória. Eu estava justamente conversando com a sua filha. Você me desculpe. Eu falo porque eu estou preocupada com o seu irmão. Muito obrigada pela preocupação. Agradeço. Essa mania de estudo dele. Para que tanto livro se ele nem é formado? Isso põe as ideias fora de esquadro. Não fala isso, mãe. Seu policarpo é um homem muito gentil e muito inteligente. Você continue com seus bordados. Como eu vinha dizendo, Adelaide. Inteligência demais. O meu primo também tinha. Mas você acredita que ele inventou de estudar os astros? Dormia de dia, passava a noite toda olhando o céu. Isso lá é coisa de gente sã. Me diga, coisa mais sensível. Sem tino. Sem tampo. Pois com estudo ou sem estudo, os astros vão continuar no céu, como Deus colocou. Né? Não é que é estudar astro. A família mandou internar, viu? Não fale isso, por favor, Vitória. Muito estudo. Além de fazer cair os cabelos, enfraquece os miolos. O general Bernas, meu marido, outro dia não contou que um homem lá do estrangeiro, de tanto estudar, não está dizendo que a gente veio do macaco? É, mas o policarpo... É só o escriturário. Se ele ainda estudasse francês, grego, não é? Latim. Mas tu fez Guarani? Língua de bugre. Eu não passo a tempo só, Vitória. Com licença. Você é louco. Você é louco. Acho que um pouco. E você? Eu não. Não sou. Nem um pouco. Já fui. Não. Eu não fui, não. Eu vou embora terça-feira. Eu estou bom. Se você está bom, eu estou aqui a passeio. Você é louco. Você fala sozinho. O que você faz? Eu sou escritor. Tá bom. Mas o que você faz? Sou escritor. Escrevo. Eu não escrevo. Não aprendi. Só o nome. Você escreve o nome? Você é uma grande conversa. Na verdade, é um prazer tê-lo como companheiro de quarto. Você vai sair? Vou até a cidade. Fazer o quê? Que diabo é isso, Adelaide? Que perguntação é essa? Nada. Nada não. Como não é nada não? Há dois dias que você está me vigiando, feito um sentinela de quartel. É que há dois dias você se enfiou nesses seus estudos. Não se levanta nem quase para comer, nem para dormir. E algum crime? Algum tipo de loucura para ter alguém me vigiando? Nem trabalhar você foi, Policarpo. Isso é o mais importante, minha irmã. Muito mais. O que é isso? Você vai saber pelos jornais. Ai, meu Deus do céu, Policarpo. A vizinhança inteira já está comentando. Estão te apontando nas ruas. Que apontem. É motivo de riso eu me preocupar com as coisas do meu país. E tudo isso só porque eu disse bom dia em Tupi. Ai, não seria mais fácil dizer bom dia como todo mundo? E apertar a mão como inglês e fazer reverências como o francês? Ah, você quer pôr Deus no inferno, diabo no céu? Quer virar todas as avessas? Eu estou preocupado com você, Policarpo. E eu estou preocupado com o Brasil. O governo já se preocupa o suficiente com o Brasil. Se preocupar com a nação é dever de todo brasileiro. Veja você, a Inglaterra, minha irmã. Uma ilhotazinha desse tamanho e manda no mundo inteiro. Por que eu te pergunto? Eu te respondo. Nacionalismo. O que eles têm de sobra é o que nos falta. Nós nos vestimos como ingleses, nos comportamos como franceses e nem a língua é nossa, minha irmã. É portuguesa. Jesus. O que você vai fazer? Muito simples. Vou reformar tudo. Todo o país. Nós vamos ser um grande povo, Adelaide. Homem de Deus, você está sendo motivo de galhofa nas ruas. Sossegue. Eu não vou mais gastar saliva com vidos surdos. Alicarpo Quaresma, cidadão brasileiro, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil e sabendo que em nosso país os autores, os escritores e principalmente os gramáticos não se entendem quanto à correção gramatical, usando o direito que lhe confere a Constituição, vem pedir ao Congresso Nacional que decrete o tupi-guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Demais, senhores congressistas, o tupi-guarani, língua originalíssima, é a única capaz de traduzir as nossas belezas e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais. Evitando-se assim controvérsias que tanto impedem o progresso da nossa cultura literária, científica e filosófica. Certo de que a sabedoria dos legisladores e a Câmara e o Senado pesarão o alcance e a utilidade dessa ideia? Peço e espero deferimento Ignorantes! Vocês são todos ignorantes! Eu mereço o respeito Eu tô te queipando a minha vida! Colégio! Colégio! Alge! Me se afoguem no riso. Cala, policarro. Cala que teu país não quer te ouvir. Quiri! Eu tenho o coração quebrado. Começa com quebrado. Começa com quebrado. Por que você tá rindo? Fala comigo! Por que você tá rindo? Você não sabe? Não sei. Então por que você tá rindo? Você é algum idiota por acaso? Não, não sou. Não sou idiota. Não pode rir. E por que não? Eu tenho enfermeira marra. Enfermeira marra! Qual é seu nome? Filipe, Filipe, Filipe. Filipe, Filipe, Filipe. Não, só Filipe, só Filipe, só Filipe. A ideia foi essa dele? É demais.